Daqui a pouco... Ah, tá aqui, pronto. Então, ok, enquanto a gente acerta a situação da Carla lá em Fortaleza, conta pra gente porque Belo Horizonte, depois de São Paulo, é a maior capital que vai ter segundo turno e nesse dia seguinte ao primeiro turno das eleições municipais, o candidato que terminou em primeiro lugar, Bruno Engler, do PL, já concedeu entrevista. À noite vai fazer um tributo às vítimas do ataque do Hamas, que completa um ano hoje e a campanha de Fuad no Armando, o PSD, divulgou que o prefeito não vai ter agenda pública nem hoje nem amanhã, quer dizer, só um dos lados da disputa que está indo pra rua, pra eventos públicos. Conta pra gente, Caio, boa tarde. É isso, Yuri, uma boa tarde pra você, pra Débora e pra todos que nos acompanham. Final de semana foi agitado aqui por Belo Horizonte, eleições disputadas, com os panoramas se alterando a todo instante, mas após a apuração do Tribunal Superior Eleitoral, Bruno Engler, do PL, e o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD, foram para o segundo turno. Como você bem disse, Bruno Engler já iniciou a campanha desse segundo turno nesta segunda-feira. Mais cedo, no horário do almoço, ele concedeu entrevista a uma televisão local aqui da capital mineira e mais tarde tem uma agenda na Federação Israelita do Estado de Minas Gerais em um tributo às vítimas do ataque do grupo Hamas a Israel, que, como vocês reforçaram ao longo da programação, completa hoje um ano. Bruno Engler, ao longo de toda essa campanha durante o primeiro turno, tem reforçado as propostas relacionadas à segurança pública e também à revisão dos contratos vigentes atualmente pelo Executivo Municipal. Agora vamos para o outro lado do candidato à reeleição, Fuad Noman, do PSD. Ele não realiza agendas públicas nem hoje e nem amanhã, mas ontem, após os resultados, ele concedeu entrevista coletiva para a imprensa e ressaltou que já inicia esses trabalhos para tentar alcançar Bruno Engler. Ele que teve 26% dos votos e Bruno Engler pouco mais de 34%. Então, a ideia agora é tirar essa diferença para chegar a um segundo mandato. Fuad Noman tem reforçado ao longo dessa campanha aspectos que ele fez ao longo dos últimos dois anos e meio. Lembrando que Fuad assumiu o cargo deixado por Alexandre Calil. Então, claro, a gente segue acompanhando essa campanha aqui na capital mineira.